Nas estradas brasileiras, hoje circulam quase um milhão de caminhões com mais de 30 anos de uso e mais da metade de veículos leves, cerca de 26 dos 45 milhões, rodam há mais de 10 anos Esses veículos consomem mais combustíveis, emitem mais gases poluentes e apresentam mais riscos para o condutor Para incentivar a troca desses modelos por outros mais modernos e menos poluentes foi criado o Renovar Frota Mais Verde Entre as medidas, serão disponibilizadas linhas de crédito diferenciadas e juros mais baixos de acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite A ideia é criar um bônus para você sucatear veículos, criar um fundo garantidor para você ter juros mais baratos e para quem não tem hoje, poder ter uma capacidade de crédito para poder fazer essa troca e aquisição de um veículo mais novo Os incentivos financeiros são aliados da proteção ambiental, como avalia o especialista em meio ambiente Arthur Rezende Brandalize É uma iniciativa muito positiva, não só contribuir para o meio ambiente, mas também um fator econômico dando suporte para que as organizações façam a sua parte O programa Renovar Frota Mais Verde também pretende incentivar o reaproveitamento de insumos o uso de combustíveis renováveis como etanol, biometano e biodiesel e combater o descarte incorreto de motores, veículos, óleos lubrificantes, baterias, peças e componentes Reportagem Gabriela Noronha Resta 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 R A CIDADE NO BRASIL